Olá, meninos! Colocando nosso tempo, nossa última aula gravada. Peço desculpas mais uma vez, essa semana eu estive doente, foi difícil organizar a aula, mas tudo deu certo. Muito obrigada por mais uma vez, por esse tempo que vocês vão escutar, vão estudar. Eu agradeço, muito obrigada. Mas vamos iniciar. Nós saímos do capítulo que nós tratávamos da grande crise de 1929, que essa crise serviu como pano de fundo, digamos assim, como uma justificativa de alguns países na Europa, como a Itália, por exemplo, a Alemanha, para justificar aí a implementação de regimes totalitários, regimes nazistas. Ok? Nossa sexta aula iniciando. Então, a solução achada aí para a superação da grande crise foi a solução totalitária, conforme o material de vocês. Eu sigo sempre esse cronograma para facilitar, porque nem todos aprendem da mesma forma. O processo de aprendizado, ele é diferente para cada indivíduo, né? Para mim, para vocês. Eu também vivo um constante processo de aprendizado, né? Então, eu organizei tentando obedecer essa regra do material de vocês, tá, meninos? Claro que, de vez em quando, a gente lembra de alguma coisa, cita, até mesmo para melhorar essa compreensão, tá? Então, vamos lá, amores. Após a Primeira Guerra e a quebra da Bolsa de Valores, grupos ultranacionais passaram a usar essa crise econômica como justificativa para criticar o sistema vigente liberal capitalista de seus países, de seus países na ação, tá? E nós tínhamos aí elementos com uma estabilidade política, mais o ressentimento, mais o grande desemprego dessas populações, dessas sociedades aí. Elas serviram aí de alavancas para a escalada de movimentos totalitários aí na Europa, tá? Em várias partes do mundo. Mas lembrando que existe diferença entre movimentos totalitários e movimento autoritário. Vamos lá, primeiramente, para o totalitarismo. Esse movimento, ele caracteriza-se principalmente aí pela máxima intervenção do governo na sociedade, né? Ou seja, é a máxima da máxima. O governo, ele intervém 100% em tudo, inclusive no cotidiano, na vida cotidiana das pessoas aí. Um ostensível policiamento, vigiar aí da vida da pessoa, né? Como diria Foucault, vigiar aí, né? A geopolítica, ela favoreceu essa vigilância sobre as populações. O outro movimento é o autoritarismo, né? Que ele, a sua principal diferença aí, apesar dos dois exercer controle, mas o autoritarismo, ele é mais suave, ele é mais brando sobre a população, sobre o Estado-nação. Lembrando que todos os regimes totalitários, eles são autoritários, mas os regimes autoritários nem sempre são totalitários, tá? Galerinha, entendido, meus amores, adiante, eu quero aqui indicar um livro pra vocês sobre o regime totalitário e autoritário. Além da Revolução dos Bichos, que tem o livro, o filme de George Orwell, eu queria indicar aqui que eu li esse livro já faz um tempinho. O Admirável Mundo Novo, gente, é uma literatura incrivelmente incrível, também é uma distopia, mas você consegue captar, né, de forma didática, é muito legal essa questão do totalitarismo e do autoritarismo, ok? Meninos, eu li tudo em PDF, eu não tinha dinheiro pra comprar, não tenho dinheiro pra comprar a lei, então eu leio bastante em PDF. Vamos lá, o que interessa, pra gente falar de fascismo, vamos tentar aqui ver a gênese da palavra. Essa palavra, ela é uma palavra latina, o fácil, que é igual a feixe, muito usado no Império Romano, né, pelas autoridades, pelos juízes, aqueles que detinem o poder sobre a vida e a morte dos seus réus, né? O fácil, ele está intimamente associado, ligado aí a essa questão do poder, ok? Então, as autoridades, esses imperadores, como por exemplo Napoleão, que usava aí a águia, o Hitler, essa galera que usa esses símbolos, esses símbolos, eles são significativos aí pra cristalizar, justificar, dar status cada vez mais a essas pessoas. Quem fala disso é o Bourdieu, ele se dedicou aí a esse estudo da simbologia desse poder que ninguém vê, esse poder abstrato, invisível, né, Durkheim, ele trata aí, ele diz que esse poder só é possível ser exercido quando há uma cumplicidade daqueles que estão sujeitos a esse poder, né, e aqueles que o exercem. Então, tem que ter aí essas duas figuras pra que esse poder exista, né, ele parte aí de algumas primícias do Durkheim, tá, o Durkheim vai falar muito disso como forma bem filosófica, né, mas o Bourdieu, ele fala de uma forma, digamos assim, que a gente minimamente compreende essa questão da simbologia, a cultura, a religião, esses objetos, como eles exercem fascínio e dá status. Ok, meus amores, vamos adiante, em 1918 a Itália estava passando aí por problemas de ordem social, econômica, eram problemas sérios, graves crises aí, né, o país estava verdadeiramente aí encalacrado, certo, além de perdas materiais e humanas, né, outra questão da Itália nesse momento é que ela tava aí, ela não tinha conseguido seus objetivos, apesar de pertencer ao bloco vitorioso, ela não conseguiu 100% aquilo que ela almejava, aquilo que ela aspirava, que era as pretensões que ela tinha de adquirir territórios com a guerra. Beleza, meus amores, nesse contexto ocorreu aí na Itália um crescimento das esquerdas. Surgiu aí forças de esquerdas, primeiramente o Partido Socialista, dentro desse contexto esse partido formou aí uma classe operária, um movimento operário forte, esse movimento ocupava fábricas, esse movimento tinha aí uma ideologia, tinha uma forma de se organizar, mas apesar disso tudo tinha tensões internas, houve aí os descendentes que saíram, formaram outro partido que foi o Partido Comunista Italiano. Esses partidos, eles vão tendo êxito aí, né, naquilo que eles se propõem e a sociedade, a alta burguesia, a classe conservadora italiana, ela vai temer esse movimento e ela diz, chega, tá na hora, porque senão eles farão uma revolução, né. Então se alia, apoia, digamos assim, faz alianças com o partido do Mussolini, que é o Partido Nacional Fascista. Esse partido, por sua vez, ele detesta, ele despreza, ele tem um profundo desprezo pela democracia, pelas liberdades individuais, prega literalmente o ódio, é um partido aí que tem milícias organizadas, tá. Então é basicamente isso, meus queridos. Como esse poder vai se consolidar? Como o Mussolini vai chegar? É o seguinte, esse momento, ele se inicia aí ainda em 1919, tá. Mas em 1922, né, passou-se aí um tempo se organizando essas milícias e em 1929 ocorre aí a grande marcha sobre Roma. Quando eu tava vendo esse material de vocês, eu me lembrei muito da marcha da família com Deus, pra Deus, uma coisa assim, que houve em 64, né, pra gente ver como a história, ela vai, ela é um círculo, né. Então assim, foi dentro dessa marcha, esse movimento, né, que teve grandes proporções em Roma, foi demitido logo de início o primeiro ministro facto pelo rei Emanuel III. Então ele convidou, é engraçado, convidou, né, se a intenção de Mussolini era essa, né. Ele convidou Mussolini para organizar um novo governo. Mussolini, por sua vez, aceita, porque, aceita entre aspas, né, porque ele definitivamente, ele vai liderar, ele vai ser o líder supremo, né. Mas dizem que quando Mussolini tava organizando aí essa passeata, ele haveria dito que ou eles nos darão o governo ou nós derrubaremos em Roma, né. Diz que o facto, ele foi, o primeiro ministro, ele foi alertado, mas ele não acreditou, né, e deixou pra lá, fez vistas grossas e o Mussolini ganhou território. Após o movimento, ele assumiu o poder do partido italiano e foi o prelúdio aí para a revolução fascista na Itália. Ok, galera, já falei, né, que ele já vinha desde 1919 se organizando. Ele só ganha espaço por conta daquela desordem social e se há uma desordem social, há um desejo também social de uma ordem social, né. Então, começa-se a enfrentar aí os partidos com essa justificativa de estabelecer uma ordem social, enfrenta os trabalhadores, o movimento operário organizado, os camponeses, né, e o governo aí fazendo vistas grossas, né, a essas tensões, a essas questões, tá. Então, assim, tem um autor que ele falou, eu li um, a gente teve uma discussão na faculdade sobre isso, que esse autor que disse que foi o encontro, né, o fracasso do movimento socialista foi o encontro dos camisas brancas, né, aquela milícia lá de elite com os camisas negras, que eram as milícias aí do Mussolini, tá. Então, assim, o Estado, quando ele sobe ao poder aí, né, se estabelece aí um Estado corporativo, né, sob o líder supremo, Mussolini, esse Estado corporativo é aquele que vai dividir aí as classes em corporações, vai ter aí a carta de lavouro para reger esse mundo do trabalho, são leis trabalhistas, deveres, obrigação, o que pode, o que não pode, etc, tá. Entre esses também eu destaco o Tratado de Latrão, que foi muito interessante, porque esse Tratado de Latrão foi uma aliança, né, praticamente aí entre Mussolini e o Vaticano, porque aqui ele vai reconhecer a criação, é criar o Estado do Vaticano, reconhecer a sua soberania, porque a igreja havia perdido, era, digamos assim, uma compensação financeira pelos territórios que a igreja perdeu. Por sua vez, a igreja reconhecia aí, né, também a soberania desse governo. Ok, meus amores, próximo tópico nós vamos falar um pouquinho da Alemanha, da Constituição alemã, que se formou logo após a Segunda Guerra, onde essa Constituição previa um governo parlamentarista, né, esse governo seria democrático com o líder supremo, o poder executivo, né, digamos que fosse-se o presidente, e ele, por sua vez, nomeava o chanceler, ok, logo após a Primeira Guerra. Então, vamos lá, as consequências. Como foi que se configurou esse momento na Alemanha? Primeiramente, eles tiveram que aceitar aquela humilhação, aquela que foi a paz estabelecida aí pelo Tratado de Versalhes. Gente, o Tratado de Versalhes, ele foi humilhante para a Alemanha. A Alemanha não fez a guerra só, é aquela história, quando um não quer, dois não brigam, né, mas foi assim, humilhante. Então, além disso, a Alemanha passava aí, nesse momento, por uma grave crise, né, isso contribuiu, essa paz aí, entre aspas, contribuiu aí para agravar o agravamento da crise da sociedade alemã, que foi gerando aí ressentimentos, né, e é de setra, tá. A desvalorização da moeda alemã, a moeda, a Alemanha, ela tinha que, por conta do tratado, ela tinha que pagar indenizações, reaver soldados que estavam em outros locais, fazer translados. Gente, foi um tratado assim, nós já conversamos um pouco sobre ele, né. Mas, em 1924, a Alemanha dava sinais de que as coisas iriam melhorar, a economia estava entrando no eixo. Só que, infelizmente, a quebra da Bolsa de Nova Iorque, que gerou uma quebra aí em cadeia, né, em todos os países aí, uma crise aí, a quebra da Bolsa em vários países, e a Alemanha, por sua vez, né, também entrou aí na roda, na ciranda, né, e teve uma insatisfação social, a crise se reestabeleceu novamente, não deu tempo nem se recuperar. Então, começa a surgir aí movimentos separatistas, tentativas de golpe e é de setra. Só para ilustrar esses movimentos, só para a gente pensar, basta nós olharmos para a nossa sociedade brasileira, como desde 2000 e, não sei se foi 2012, 2010, não lembro agora, mas vocês sabem, a sociedade brasileira começou a sair às ruas, a protestar, começou com o negócio dos 20 centavos, não sei se vocês lembram, né, começam a surgir ali movimentos, a sociedade começa a se movimentar, né, por quê? Porque algo estava errado, algo não estava dando muito certo, então é mais ou menos isso, a sociedade sai às ruas, só que lá eles eram muito mais intensos, de imediato já surgem os movimentos separatistas, tentativas de golpe e etc, tá? Então, praticamente, a Alemanha se dividiu em dois grandes blocos, a própria Alemanha, que foi a esquerda e a extrema-direita, né, que foi o Partido Social-Democrata e o Partido Comunista, e o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, ou o Partido Nazista, que era de extrema-direita. Ok, meninos? Então, vamos lá. Nós estávamos aí diante de uma Itália, esse quadro, nós estávamos diante de uma Itália e de uma Alemanha com uma configuração aí de uma grave crise social, né, as camadas, o poder econômico, a burguesia, tudo aí assustada com o avanço socialista. E começaram aí, né, como a gente viu, a financiar, a partir de desprezar um partido, financiar outro, e também a crise de 1929. Então, nesse meio tempo aí, o que vai acontecendo? Tinha um carinha que estava preso, e ele começa a escrever uma biografia, o Adolf Hitler, né, ele praticamente, ele escreve um tratado, né, de como seria a, eu acho, a Alemanha, né, sob o comando dele, né, ele escreveu aí a, a, né, a obra dele. E aí, o Hitler, ele, ele foi colocado no poder nesse momento, ele apareceu nesse momento como a solução, né. Então, atendendo aí ao apelo dos grandes grupos econômicos, da sociedade conservadora, a intrigas governamentais, enfim, uma série de coisas, o presidente resolveu nomear o Hitler líder do partido nazista, como chanceler. E aí, meu povo, foi, foi a grande tragédia, digamos assim, quando a gente olha para o número de judeus, de pessoas mortas durante o governo do Hitler, né. Então, vamos lá. Logo depois que o Hitler assume aí o partido, o prédio do parlamento, ele foi incendiado. E aí, de quem era a culpa, pessoal? Um minuto. Muito bem, eram dos comunistas, tudo era os comunistas. Eu não estou dizendo que foi ou que não foi, tá, pessoal. Mas, assim, e aí, a partir desse momento, começou, é, é, uma verdadeira perseguição ao comunismo, essas figuras, aqueles que se opunham, né, teve aí o cerceamento das liberdades de imprensa, liberdade de opinião, né, tudo se justificava aí para combater o comunismo, ok. É, em 1934, Hitler assume, definitivamente, aí, o poder como chefe supremo. E o que que aconteceu? Professor Hitler não gostava de funk. Não, pessoal, Hitler não gostava da galera. Ele tinha uma ideologia aí, toda preparada, né, que ele ia agora implementar nesse momento, né. Ele converteu a imprensa aí em porta-voz do seu governo. Partidos de oposição deixaram de existir, ou seja, Hitler governa só, um partido único, unitário. Ele não tem oposição, não tem ninguém que possa parar esse homem, certo? Ele não encontrava obstáculo. E o obstáculo que tinha, o que que ele fazia? Prendia, deportava, assassinava. Ele promoveu um verdadeiro extermínio das massas. Promoveu a indústria, entre elas, a indústria pesada, a indústria bélica. Ok, meus queridos, vamos lá. E o que que foi essa ideologia de perseguição nazista? Pra gente falar de ideologia, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, né, porque às vezes o senso comum, né, nós temos muito essa questão do senso comum, de falar as coisas sem muita propriedade, né. Mas temos que olhar um pouco, eu vou pedir licença aqui para os filósofos e sociólogos, e vou tentar dizer aqui pra vocês, mais ou menos, como a questão ideológica, ela sofre um processo, né, e ela ganha configurações diferentes. Segundo a Marilena Schaui, ela escreve um livro, O que é ideologia? Ela diz que ideologia, ela surge lá na Grécia. Como assim, professora? Eu nunca ouvi, não. Pois bem, ela diz que o Aristóteles e Platão, eles praticavam já uma ideologia, né, só que eles não tinham consciência. Então, é, aí vai se passar o tempo, a gente dá aí saltos históricos, aí nós vamos aí pro Conte, Augusto Conte, ele vai agregar aí valor científico à questão da ideologia, né, a esse conjunto aí de regras e etc. Mas ela vai ganhar esse cunho aí de negativo com Marx. Dizem que a partir do olhar crítico de Marx, né, da criticidade dele, ele vai se debruçar sobre essas questões e ele vai dizer que a ideologia, ela é ruim. Ela serviu, inclusive, para alienar a sociedade a partir aí da cultura, da religião e etc. Certo? Então, o Marx, ele passou, ela passou, a ideologia passou a ser designada como algo negativo. Ok, meus queridos, é mais ou menos isso. Aí, lembrando que existem vários tipos de ideologia, eu botei aí do lado, né, capitalista, liberal, tarará, tarará. Então, vamos continuar. Então, sobre essa, sobre, com esse, com esse arcabouço ideológico aí, o nazismo, ele defendia aí um Estado forte, centralizado na figura do Friedrich. A supremacia das raças promoveu aí o expurgo através das leis eugênicas, certo? A eugenia, a limpeza das raças, que foram esses povos aí, judeus, pessoas de esquerda, cigana, etc. Outro ponto da questão da ideologia nazista, nazifascista, é a hostilidade que eles têm com relação às liberdades intelectuais, as universidades, promove queima de livros, critica, censura professores, tá? Sobre isso, tem um livro, um filme, e um livro também, A Menina que Roubava o Livro, é bem interessante. A população apoiou aí, consciente ou inconscientemente, esse movimento aí, através da propaganda do Hitler, Hitler reforçava o ideal de uma sociedade alemã, através dos meios de comunicação, dos meios de massa, mas, dizem que era impossível que a sociedade não tivesse coincidência, conhecimento que os campos de concentração nazista, era para eliminar aí, esse povo indesejado, ok? Então, deu certo porque a sociedade alemã apoia, né? Promover os campos de concentração, como forma de eugenia aí, ele tinha aí a seu favor, um grupo que favoreceu isso, que foi a sua guarda pessoal, a SS, grupos de milícia, eram verdadeiras máquinas de intimidar, neutralizar, violentar, né? Extremamente intolerantes contra aquelas pessoas, né? Contra os inferiores, né? Digamos assim, tá? Na Península Ibérica, também teve a implementação do autoritarismo, em Portugal e na Espanha, tá? Em Portugal, em 1926, iniciou um período bem obscuro também, o ministro, o Salazar, ele promulgou uma constituição extremamente fascista, inaugurando aí o Estado Novo, né? Onde teve esse período de perseguição também, tá? Na Espanha não foi diferente, lembrando, pessoal, que sempre era contra um poder eleito, democraticamente, tá? Ocorre a mesma coisa, tá? Grupos aí simpatizantes, né? Entra em choque, né? Aí nós vamos ter duas milícias, diferente do de Portugal, porque vai ter aí as milícias dos trabalhadores, e as milícias que apoiavam a monarquia aí, né? Vão entrar em choque, vai ter uma guerra civil, tá? Mas o regime franquista, ele vai vencer, tá? E vai durar até 1975, lembrando que vai passar aí pela Segunda Guerra, e também a Guerra Fria, tá, pessoal? Eu quero dizer que eu deixo aqui as correções, pra vocês, gabaritos, sugestões, e etc. Vocês fazem, por favor, essa correção, mas não temos mais tempo, tá? Chegamos ao fim de mais um bate-papo, tá? Quero dizer que eu tô com saudade de vocês, nosso próximo encontro vai ser em aulas já sincronizadas, a aula ao vivo, quero que vocês participem, escolha algo de tudo que nós já vemos dos dois últimos capítulos, pra você contribuir lá na aula, lá eu direi como, tá? Até nosso próximo encontro, meus queridos, se Deus quiser, pra aqueles que crê, pra aqueles que não crê, toda sorte e amor do mundo. Tchau, tchau.